Olá! Estamos mais uma vez para estudar a Palavra de Deus, estudar a lição da Escola Sabatina, e hoje o tema é o modelo de Jesus. Olha só, o texto para nós meditarmos está em Lucas 2, versículo 52. Diz assim, E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Jesus Cristo foi nosso modelo perfeito. Ele cresceu aqui numa família simples, viveu numa comunidade simples, e Jesus foi nosso exemplo. Nós devemos aprender. E Jesus cresceu. Essa é a segunda palavra. Ele crescia Jesus. Jesus se desenvolveu. E aqui está um recado claro para todos nós. Nós precisamos crescer. Não crescer de tamanho apenas, mas crescer na espiritualidade, no desenvolvimento. Tem gente que envelhece, mas não amadurece. Nós precisamos amadurecer de uma forma espiritual. Todo ser humano, ele precisa crescer. Às vezes eu olho para minhas filhas e falo para elas, brinco com elas, falo, vocês param de crescer e elas falam para mim, mas papai eu não consigo, brincando assim. Mas lógico, a gente fica feliz pelo crescimento das nossas filhas. Você fica feliz pelo crescimento dos seus filhos também. E eles precisam crescer. Crescer fisicamente, se alimentando bem. E eles precisam crescer também espiritualmente. E como que a gente cresce espiritualmente? Através da leitura da Bíblia, através da oração, através da experiência com Deus, através de momentos de reflexão. Só que às vezes o crescimento dói. Quando uma criança cresce, às vezes ela sente dor, a dor do crescimento. E às vezes a dor nos ensina a crescer. Eu fico pensando na experiência de Daniel na Cova dos Leões. Como que ele saiu depois da Cova dos Leões? Como que estava a sua fé? Muito mais fortalecida. Os amigos de Daniel, lá também na Fornalha Ardente. Como que estava a fé de cada um deles? Quando saíram da Fornalha Ardente, sem ser queimados, nem um fio de cabelo queimado. A fé deles, com certeza, estava muito fortalecida. Veja, nós precisamos entender que nós também precisamos crescer. Quando você foi batizado, você era um bebê. E aí você foi avançando, conhecendo mais a Bíblia, frequentando a igreja. E uma das formas que Deus tem para nós crescermos é quando nós nos envolvemos na missão. Quando você prega o Evangelho, quando você dá estudo bíblico, quando você senta e pesquisa a Bíblia para ensinar para outra pessoa, quem mais cresce é você. Isso é experiência própria. Nós precisamos nos desenvolver. Jesus crescia, primeiro a Bíblia diz, diante de Deus. Primeiro a gente precisa crescer diante de Deus. Depois, crescer diante dos homens. Essa é a mensagem de Deus para você nesse dia, tá certo? Vamos orar pelo crescimento espiritual. Vamos orar para que Deus venha regar, né? Venha dar força, poder, para que possamos crescer de uma forma espiritual. Oremos. Querido e bondoso Deus, que privilégio nós temos, Senhor, de estudar a Tua Palavra. Obrigado porque Jesus é o nosso modelo. Ele é nosso modelo em tudo. E Ele crescia, Ele crescia em todas as áreas da vida. E nós queremos, Senhor Deus, também crescer, nos desenvolver, para que assim, Senhor Deus, possamos chegar naquele grande dia prontos, preparados para a volta de Jesus. Nós queremos, Senhor Deus, pedir que o Senhor venha nos conduzir, que o Teu Santo e Bom Espírito possa nos conduzir de tal forma com que possamos crescer na graça, crescer em espiritualidade, crescer em experiência com o Senhor e aumentar a nossa confiança em Ti. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém.